Um complexo já edificado com capacidade para albergar a totalidade dos serviços de investigação criminal. Localizada no município de Cacoaco, as instalações pertenciam ao Instituto de Formação de Finanças Públicas. Tem três pisos e ocupa uma área de 9.500 metros quadrados. Posteriormente, a área será ocupada com mais dois edifícios. Um novo espaço que, segundo o Ministro do Interior, vai trazer não só comodidade ao efetivo, mas também reforçar a dinâmica de trabalho. Para isso, Eugênio Laborinho fez a entrega de novos meios técnicos, tais como viaturas operacionais, de transporte de detidos, motorizadas e kits de equipamentos de criminalística. A desenvoltura já existe, agora é aumento significativo. Nós temos praticamente adaptado à nova realidade. E esta nova realidade veio, neste momento, reforçar a capacidade que o ciclo precisa. Somente. Estes kits são kits operacionais, fazem parte de todo tipo de crime. Para desvendar os crimes, para descobrimento, etc. A análise está aqui o equipamento todo, que é o kit internacional. Todas as polícias de investigação criminal trabalham com este tipo de kit. E nós não estamos fora delas. Tendo em conta o nível de criminalidade no país, os meios técnicos, bem como as novas instalações, 12 anos depois, vão fazer toda a diferença no setor da investigação criminal. Com o reforço do meio, vamos acelerar e vamos efetivamente ter maior produtividade processual, porque às vezes o processo depende muito da prova que se produz. E com a existência de meios, tudo isso ficará mais facilitado. Sobre a retirada dos serviços de investigação criminal das esquadras, o diretor-geral do SIC garantiu ser uma questão que não tem fundamento, pelo menos para já. Do meu ponto de vista, é impensável porque os municípios de Luanda têm uma dimensão e uma densidade populacional elevada. E também, como já dissemos há instante, elevado das taxas de criminalidade. Às vezes não comparáveis com aquilo que ocorre ao nível de certas províncias. Logo, retirar a investigação criminal do município é como se deixássemos uma província sem investigação criminal. Quanto à transformação do SIC em polícia judiciária, Arnaldo Manuel garante que a mesma não vai atrapalhar em nada o bom andamento dos serviços. Se olhar para a história, quando a investigação criminal foi instituída em Angola, ela chamava-se exatamente de polícia de investigação criminal. E foi mudando de nome em função das alterações jurídicas e administrativas que foram se colocando. E isto de polícia é uma realidade. Logo, a investigação criminal é uma polícia. Uma polícia de natureza criminal e judiciária, como ocorre em todos os países. Já a mudança total para as novas instalações, de acordo com o diretor-geral do SIC, deverá acontecer de forma gradual.